Yuto Kotsu agora usa o corpo de Satoru Gojo na luta contra Ryomen Sukuna, mas uma coisa não se encaixa, que Yuta parece ter herdado as habilidades, mas não as memórias de Gojo, e sabendo que a alma é o corpo e o corpo é a alma, isso pode indicar que Gojo ainda está ligado diretamente ao seu corpo? Temos um grande mistério aqui, sua resposta definitivamente pode explodir sua cabeça, ele explica muitas coisas. Quer saber tudo sobre a luta de Sukuna contra os mais poderosos? Deus liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Jujutsu Kaisen 262, capítulo curtíssimo, pouquíssimas páginas, porque a Kutami ficou doente, é um absurdo a vida de mangaka, sério, os caras ficam doentes, ainda tem que fazer umas poucas páginas pra soltar, mas vai ter seu descanso merecido. Espero que consiga pensar, organizar as ideias e voltar com grandes revelações. Eu nem ia fazer vídeo sobre esse capítulo porque ele é curto, mas depois de ler e reler algumas coisas, tem uns pontos curiosos aqui, bem interessantes, que podem... Não queria falar isso, pode deixar vivo a ideia de que o Gojo vai voltar, tá bom? Então, assiste até o final aí, se você é novo no canal, vai na maciota. Se você ainda está esperando o Satoru Gojo retornar, dispara o dedão no like desse vídeo pra dar a força de agora com vocês, tudo sobre o Jujutsu Kaisen 262. Então vamos lá meus amigos, recapitulando, Yuta copiou a técnica amaldiçoada do Kenjaku e transferiu o seu cérebro para o cadáver de Gojo com a ajuda de Shoko após sua derrota nas mãos de Sukuna. Também foi revelado que Satoru Gojo foi quem matou os superiores da sociedade Jujutsu pra tentar quebrar o status quo que gera vilões como Geto. E no momento, Yuta no corpo de Gojo liberou o vazio ilimitado ao mesmo tempo que Sukuna liberou o Santuário Malévolo. Aqui, acertamos sobre o que o Gojo deixou de aprendizado pra essa luta porque o Yuta replica o mesmo feito ao reduzir o tamanho da barreira do vazio ilimitado para o tamanho de uma bola de basquete. Essa é a solução que Gojo criou para o domínio de barreira aberta de Sukuna. Por que, galera? Fazer um domínio de barreira que possa suportar o efeito do Santuário Malévolo por aproximadamente 3 minutos requer diminuir seu tamanho. E por que isso acontece? Porque o lado externo dos domínios com barreiras, como é o caso aqui do vazio ilimitado ele acaba sendo, entre aspas, frágil. E os feiticeiros não se importam muito com essa durabilidade porque pra eles o que interessa é o que ocorre dentro do domínio com todos os seus acertos garantidos. Mas isso acaba sendo um problema para duas situações. Uma, você pode ter um Toji insano voltando à vida e ele pode simplesmente rasgar o seu domínio pelo lado de fora e você acabar preso lá dentro com ele. E dois, uma outra situação de risco é um domínio sem barreiras como é o caso aqui do Santuário Malévolo de Sukuna. Seus golpes vão causar danos na parte externa do domínio com barreira e ele vai acabar se rompendo. O Gojo viu que reduzindo o tamanho aumentava a durabilidade e a quantidade de golpes que seu domínio poderia aguentar. E por isso ele tinha 3 minutos para lutar contra o Sukuna. Aqui o Yuta ele leva em consideração o cansaço de Sukuna e também deduz que é possível aguentar com o domínio aí por cerca de 3 minutos. Mas qual o pulo do gato? Qual a sacada Illuminati do Sukuna? Ele também reduziu o alcance efetivo da sua técnica para cercar apenas a barreira de Yuta e com isso eliminou o limite de tempo de 99 segundos do Santuário Malévolo. Como só Deus sabe? Uma das coisas mais complicadas de Jujutsu Kaisen é que as habilidades não tem limites, né galera? Elas nunca são explicadas até o fim para sabermos o porquê elas fazem tal coisa ou porquê não fazem. Aqui não apenas temos o Sukuna sendo capaz de usar seu domínio novamente o que já é uma loucura mas não só ativou como também eliminou o tempo limite de 99 segundos de alguma forma. Certamente tem algo a mais por trás disso. O que eu acho que aconteceu aqui nessa cena aqui? Quando Sukuna usou seu domínio anteriormente pouco antes de Todo aparecer ele estabeleceu uma restrição um voto vinculativo que duraria 99 segundos mas ele poderia utilizá-lo com sua mão usando o sinal do Gojo lembram? Porque ele perdeu seus braços. Atualmente pode ser que ele tenha usado outro voto vinculativo para remover o tempo limite mas o seu alcance efetivo acaba reduzido a ficar fora da barreira do Gojo o que explicaria aí porquê ele está usando agora esse poder. Também ficamos sabendo antes da luta que o Yuta ele trocou as almas com o Gojo para treinar e aperfeiçoar suas técnicas de barreira. Sabe o que eu gosto? A Maki mostrou todo o seu arco de treinamento mas atualmente todo mundo só está trocando as almas fora da tela para aprender coisas instantaneamente. O Yuta quer em menos de 3 minutos danificar o Sukuna suficientemente para que ele não consiga mais manter o seu santuário malébado. Já o Sukuna por outro lado quer destruir o vazio em menos de 3 minutos e então expandir seu domínio para finalmente matar a todos. O Yuta tenta puxar Sukuna usando o azul mas o Sukuna de repente reduz a distância ele envolve os seus braços amputados para conseguir segurar o Yuta e dá um soco no rosto dele passando pelo infinito. O Yuta se pergunta como o Sukuna conseguiu fazer aquele ataque e percebe que junto com a expansão de domínio o Sukuna usou simultaneamente a amplificação de domínio para conseguir penetrar o infinito o que lhe permitiu aí acertar um ataque direto e vamos lá galera bastante coisa para a gente falar aqui o que é amplificação de domínio? Você lembra? Como é que isso contornou o infinito? O usuário ele se envolve em um domínio imbuído da sua técnica amaldiçoada e isso permite ele despejar a técnica de um oponente no espaço vazio e negá-la ao entrar em contato. Isto significa que um ataque com amplificação de domínio sempre acertará independente da técnica do oponente ela vai anular qualquer técnica que entrar em contato e também vai enfraquecer o efeito de um golpe certeiro imbuído em domínios opostos. Um exemplo aqui para você entender o usuário da amplificação pode neutralizar o infinito permitindo que a técnica ilimitada flua para o seu domínio de contato. É muito semelhante ao domínio simples mas esse é mais para a defesa a amplificação é um pouquinho mais refinada tem o potencial de anular uma técnica oposta só que o usuário pode se mover livremente em vez de permanecer enraizado no lugar quando se utiliza o domínio simples. Agora se o Sukuna acertar um Black Flash ou Yuta não conseguir causar danos significativos nesses três minutos o Sukuna pode sair dessa batalha de domínio melhor do que ele entrou porque não há Yuji para Nerfau aqui. Agora surge uma dúvida que eu tenho certeza que você tem porque o Sukuna está usando amplificação de domínio para combater o infinito seu clivar normal não funciona o único ataque cortante que poderia passar o infinito é o corte mundial mas lembrem que agora ele tem votos vinculativos e ele precisa fazer todos os cantos e símbolos para os quais não tem tempo nessa luta. Mais uma dúvida porque o Yuta está surpreso do Sukuna usar amplificação de domínio enquanto usa sua expansão de domínio quando o Gojo já sabia disso inclusive foi atingido na luta deles. O Yuta não deveria ter as memórias do Gojo e já saber tudo isso? Isso aqui é muito importante hein galera. O Kenjako afirmou que as memórias do corpo que ele toma o controle entram na sua mente mas o Yuta ao que parece não sabe que o Sukuna já usou amplificação antes e por que isso pode ser importante? Porque o Kenjako fala antes de revelar que herda as memórias do corpo a frase mais importante de tudo a alma é o corpo e o corpo é a alma. Isso pode indicar que a alma de Gojo ainda pode estar de fato conectada ao corpo e por isso que o Yuta não herdou as suas memórias. Esse capítulo quase parece que a Akutama está reconfigurando o aspecto de transferência de memória da técnica quando Kenjako afirmou claramente que ganha as memórias do corpo que ele possui apesar de remover o seu cérebro. Não foi apresentado como um blefe nessa cena mas como um meio de mostrar a visão de mundo de Kenjako versus a alma ser maior que o corpo para Mahito. Akutami já demonstrou cometer alguns erros antes como um domínio simples anulando o desmantelar que ele admitiu que foi um erro e acabou revisando isso em um capítulo posterior quando o volume final foi lançado. Então pode ser um erro tá bom? Pode ser que tenhamos uma correção mais tarde aqui especificamente porque Akutami está doente enquanto estava fazendo esse capítulo. Só que note uma coisa que o Sukuna ele tem um sorriso maligno no rosto também enquanto ele pensa que os feiticeiros não podem compartilhar informações sobre o que está acontecendo dentro do domínio através dos corvos da Meimei e mais uma vez é estranho vem a dúvida porque os corvos da Meimei que podem transferir a sua visão seriam importantes se o Yuta já tem acesso às memórias de Gojo. Pode ser galera um simples fato aqui também de não sabermos quanto tempo a técnica do Kenjako demora a funcionar porque nunca tivemos uma confirmação de tempo o quanto tempo ele leva para ganhar as memórias do corpo pode levar um dia uma semana meses para obter todas as memórias e o Yuta convenhamos está no corpo do Gojo faz uns 30 segundos já foi transportado instantaneamente pelo Yui para entrar na batalha então poderia facilmente ser que o Yuta ainda não tivesse tempo para processar nenhuma das memórias que ele obteve do Gojo pode ser uma coisa maior como pode ser algo que ainda não foi explicado mas bem o Yuta ele quer causar danos para impedir o uso do Santuário Malévu e não parece que ele vem aqui com o intuito de realmente vencer por definitivo o que acaba se criando um mistério sobre o que pode realmente matar o Sukuna nesse ponto eu acho que isso é o que mais incomoda todos os fãs não temos ideia do que é preciso para vencer então vou ser sincero não me importa se ele for atingido por 15 Black Flashes ou mais 35 roxos porque ele vai fazer alguma travessura de voto vinculativo e vai sair vivo até onde sabemos as únicas coisas que poderiam talvez matar derrotar Sukuna era a escada de Jacob ou qualquer coisa que pudesse remover o objeto amaldiçoado do corpo do Megumi mas por fim a cena muda quando vemos Rika totalmente manifestada chorando e sofrendo clamando pelo nome de Yuta que aparentemente está morto um corpo sem vida ao qual ela segura é uma cena muito interessante me pergunto se a cena do anel do capítulo anterior pode ter algo maior porque o Yuta ele remove o anel e ele pede desculpas o que eu interpretei apenas por ele estar utilizando o anel na mão direita quando um anel de noivado se deve utilizar na mão esquerda por isso que ele pediu desculpas ali mas quem sabe pode ser algum voto vinculativo desconhecido e por isso ele está pedindo desculpa quem sabe galera a página de Rika é bem estranha aqui tá bom porque se o Yuta e o Gojo estavam trocando de almas para treinar antes da grande luta poderia alguém agora estar no corpo reparado do próprio Yuta é por isso que ele não acessou as memórias de Gojo só o que falta é Satoru Gojo voltar no corpo do Yuta sua técnica deve estar ativa agora porque a troca de corpo com o Kenjaki é uma técnica copiada e ela só pode ser acessada enquanto o Rika estiver totalmente manifestada então por isso que ela está aqui mas lembre que o tempo limite de 5 minutos é importante mas também faz a gente se perguntar se ele não estava planejando fazer com que Rika desapareça prematuramente porque esse foco nos seus olhos fechados não dá impressão que o Yuta vai abrir os olhos a qualquer momento mesmo que sua alma esteja no corpo de Satoru Gojo é um mistério que fica entreaberto vai demorar para termos a resposta mas se agarra aí mais uma vez em um fio de esperança interessante né galera um capítulo curtinho mas que tem algumas coisas que vale a pena trazer à tona o fato do Sukuna estar utilizando mais uma vez o Santuário Malévola apesar que nos últimos capítulos ele disse que iria utilizar isso quantas vezes fosse preciso só é legal o fato é que ele conseguir diminuir o tamanho ao mesmo tempo remover o tempo de uso disso né curioso pra caramba será que é mais um voto vinculativo não dá pra descartar porque está sendo usado a rodo temos o fato do Yuta não herdando ao que parece as memórias do Satoru Gojo os corvos da Memei entrando na jogada soou muito estranho e esse foco final aqui nos olhos do Yuta eu tive a impressão que ele ia abrir os olhos e aparecer os seis olhos vai voltar calma Gojo vai voltar ainda ganhou aí a popularidade personagem mais popular da série a Kutami está cozinhando tirou um mês de descanso pra pensar um pouquinho da sua história e você tem alguma teoria sobre isso acha que foi estranho foi um erro vai ser explicado depois falta algumas conexões realmente das memórias e habilidade de Kenjaco pra ser explicado deixa aqui nos comentários quero saber sua teoria se gostou desse vídeo deixa um like até a próxima por assistir fui tchau 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 Amém.